Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou a Du e hoje decidi gravar um vlog com vocês, pra vocês no caso. Hoje eu vou na cidade comprar minha ring light e eu vou mostrar pra vocês os valores e tudo lá. Por isso que eu decidi gravar. Eu não sei se vai ficar legal esse vídeo, espero que sim. Então, faz muito tempo que eu não gravo aqui e eu deixo de gravar um vlog por causa disso. Mas enfim, vamos embora lá. Agora meu irmão vai me levar lá na estação de metrô. Vou de metrô, vou sozinha também, porque eu tô aprendendo a dar sozinha. Então é isso aí. Vou botar minha máscara. Usei máscara sempre, tá gente? O negócio aqui tá sério. Olha, tô bonita, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já estou aqui, exaustona. Já andei aqui só. Só Jesus sabe. Muita gente na rua. Muita gente na rua, só que não. Compreende, cheque. E agora vamos pra casa. Estou morta, minha gente do céu. Muita gente na rua. Não é só Jesus. Depois de ter chegado em casa, de tomar do banho, de comer, aí eu decidi gravar, né? E vou mostrar pra vocês agora como a minha ring light, como eu comprei, os valores e tudo mais pra vocês. Tá, gente? Não se esqueçam de chegar em casa, tomar banho, limpar tudo, né? Minha gente, higienizar tudo, porque veio da rua, né? Tem que ter cuidado com essa pandemia que estamos. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês. Minha ring light, minha gente, comprei. Eu comprei essa de 12 polegadas, tá? Ela é um tamanho médio. Não é tão grande e nem tão pequena. E aqui é o tripé, tá? Deixa eu botar assim pra vocês conseguirem ver. Me encaleçar. E eu comprei também o microfone de lapela com entrada pra meu celular, porque eu não tinha. Na verdade, eu não tinha o microfone de lapela. Mas eu tinha vontade, desde o outro celular que eu tinha. E aqui ele, né? Eu já tirei minha ring light do coisa. Ela já tá aqui. Já montei ela porque eu sou dessas. Olha, gente! Deixa eu ligar aqui pra vocês verem. Cadê? Aqui. Aí ela tem... Aí eu vou baixar o coisa dela, o brilho dela, que eu tô com muita dor de cabeça. Mas eu quero gravar pra vocês. É... Ela fica dessas três cores, três tons. Tá? Deixa eu botar mais um pouquinho, pra vocês terem noção. Enfim. Fica desses três tons. E ela fica tão, tão alta e fica baixa e tal. Ó, o tripé dela. Tá? Aí você pode regular ele aqui. E aqui também dá pra regular ele. Aqui regula também. É... Ele veio... Eita, deixa eu gravar aqui. Ele tem esse negocinho aqui que muda. Pera aí. Esse negocinho aqui, ó. Que você muda. Tá? Liga. Desliga. Muda. Aumenta. Diminui. E aí, meu... Eu tô com muita dor de cabeça. Meio sinoricórdia. Enfim. Gostei muito. Aí dá pra você colocar o salário aqui no meio. Tá? E ela é mais ou menos esse tamanho, assim, ó. Minha mão. Tá? É porque tá longe. Mas assim, mais ou menos... Ele é 30 centímetros. 32, se eu não me engano. É um tamanho bem acessível. Foi numa promoção que eu achei. Deixa eu virar aqui a câmera e mostrar pra vocês. Primeiramente, ignore a minha cara. Segunda, eu vou dizer pra vocês quanto foi e onde eu comprei. Eu andei muito atrás dessa ring light. Muito mesmo. Muito, muito, muito. E eu achei... Eu comprei ela por 90 reais. Isso mesmo, minha gente. 90 reais o valor dela. Tem de vários tamanhos. Eu não gravei lá. Por quê? Não tinha como eu gravar lá, minha gente. Por quê? Muitas lojas não permitem que você grave e tal. Por isso que eu não gravei na loja. Mas lá tem vários tamanhos. Esse daí é um tamanho médio. Da minha, é tamanho médio. Mas lá tem maior também. Bem mais cara. Tipo, a minha foi uma promoçãozinha mesmo que eu peguei. Em uma loja que tinha lá. Eu não vi outra loja. De um valor mais baixo do que essa. Assim, tinha umas pequenininhas. Que é coisinha assim, pequenininho e tal. Mas enfim. Tem de vários tamanhos. Aí varia de acordo com o bolso de vocês. E da que vocês querem comprar. Enfim. A minha eu achei um preço muito bom. Que foi 90 reais, minha gente. Eu andei muito. Eu andei muito, muito, muito. Procurei muito. E eu sou meio pirangueira. Mentira. Eu não sou pirangueira. Mas assim. Eu queria comprar uma que não fosse mais de 150 reais. E que fosse de 12 ou de 14 polegadas. Que é um tamanho legal pra mim. Porque eu quero usar pra gravar vídeo aqui no YouTube. E quero gravar vídeo lá no meu Insta. Inclusive, se você não me segue. Já me siga. Vou deixar o arroba aqui pra vocês verem. Ignorei minha cara, viu gente. Porque eu tô muito acabada. Eu tô com muita dor de cabeça. Porque eu peguei sol. Faz tempo que eu não pego sol. Eu peguei sol. Mas é isso aí. Eu só queria mostrar pra vocês. Que eu consegui mais uma realização na minha vida. Comprar um arrengue live. Que eu queria muito comprar. Faz um tempo já que eu queria comprar. Tô pesquisando. Já pesquisei no Shopee. Pesquisei no Mercado Livre. Mas os valores. Era um valor bom. Mas que você botava. Pra. Pro frete. Você pagava um absurdo de frete. Aí eu disse. Não. Vou na cidade mesmo. Que eu vejo o tamanho. Eu pego. Eu vejo se tá bom. Se não tá quebrado. Se não tem defeito nenhum. Enfim. É isso aí. Enfim. Lançar agora o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês. Ignorem minha cara. Porque eu sou assim. Vocês tem que me conhecer do jeito que eu sou. Porque eu não sou maquiada. Não sou bonita direto. Enfim. Enfim, gente. Obrigada. Por você ter chegado até aqui no meu vídeo. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijo.